Hoje nós acompanhamos aí a equipe da assistência social aonde estão tentando aí buscar soluções para as pessoas que vivem nas ruas que busca aí uma solução para essa melhoria Bom, é uma realidade só, né? Há muito tempo vocês vêm buscando melhorar a situação mas pelo que a gente vê, parece que é enxugar gelo financiamento de bebida alcoólica, dinheiro para essas pessoas O que vocês estão fazendo nesse sentido? Bom dia, Pavão Semanalmente a equipe do CREAS realiza o trabalho de abordagem social que é um serviço voltado especificamente para a população em situação de rua e uma das problemáticas que a gente vê dentro desse contexto é que infelizmente ocorre que muitas vezes pessoas da sociedade acabam financiando, né? Acabam custeando e até fomentando o uso alcoólico dessas pessoas em situação de rua e isso acaba problematizando ainda mais todo o contexto, né? Inclusive dentro das abordagens muitas vezes eles falam que outras pessoas vêm e dão bebidas a ele ou às vezes eles pedem dinheiro para as pessoas, para esta finalidade as pessoas dão dinheiro, né? Para este cunho, para este objetivo que eles têm de manter, né? Com vício, com o uso da bebida alcoólica e isso acaba dificultando ainda mais todo o nosso trabalho, nossa intervenção, né? Isso acaba até fazendo o oposto do desejado, né? Porque nós não queremos que seja fomentado o vício que seja fomentado o uso da bebida alcoólica A nossa intenção é justamente tirá-los dessa condição de rua levá-los para tratamento, para que haja essa adesão à reabilitação, à desintoxicação, né? A sair dessa condição de rua Então a gente precisa muitas vezes da colaboração até mesmo da sociedade Se querem ajudar, se querem colaborar dentro desse contexto então que proporcione um trabalho, que proporcione vínculo empregatício mas que não dê dinheiro Quais são as soluções que está tendo aí através do CREAS? Muitas pessoas já tiveram a sua saída em situações de rua? Sim, recentemente inclusive a gente havia conseguido 18 liminares para poder levá-los para internação, para tratamento da dependência química Conseguimos fazer a retirada de algumas dessas pessoas das ruas Levamos justamente para tratamento No egresso da internação hospitalar encaminhamos alguns para trabalho, para o mercado de trabalho e também para as suas famílias de origem Enfim, conseguimos ter êxito em algumas dessas pessoas em situação de rua Mas é claro que o trabalho ele continua Ainda há a existência de algumas pessoas vivendo nessas condições E a gente realmente precisa fazer um trabalho em conjunto Não somente nós enquanto CREAS temos essa responsabilidade Mas também a população que precisa nos ajudar e colaborar dentro dessa vertente Principalmente que a gente falou do custeio, do vício alcoólico deles Bom, então hoje um dos objetivos que vocês estão tendo aí É comunicar à população para que não faça ou haja dessa forma Aí custeando a bebida alcoólica para essas pessoas que vivem em situação de rua É isso mesmo, Pavão A gente precisa da ajuda, é um trabalho em conjunto Música Música